Reveio! 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 Você é meu, Semenizo. Reveio! Partindo para outra aventura, é? Partindo para outra aventura, é? Partindo para outra aventura, é? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Isso. Revele. Se inscreva no canal. 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 Revele. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Alô, Romória. Alô, Romória. Alô, Romória. Alô, Romória. Almost. Amém. 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 Revenio! A Lohomora. Revenio! 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 Revenio!